Geralda, se eles descobrirem, eles não vão voltar mais lá pra casa, Geralda. Não, Graça, eu sinto muito. Não vou fazer isso, sou uma mulher de princípio. Isso que é isso, não faço isso, não. Eu te dou minha senha do wi-fi. Que horas eu chego? Não vale porra nenhuma. Pelo amor, tem que ser cedo, tá? Daqui a pouco o show vai ser cedinho do Perry Crow, mas se lá for sete e meia cedo, aí... Valeu, Jorge, vou pra pelada amanhã, hein? Eu vou desmaiar. O que foi? Peraí, moleque. O que foi? Meu Deus, desmaiou. Ela chegou aqui passando mal, menina. Dizendo que queria um banheiro, você acredita? Caramba. Quase se mijando toda. Vem cá, mãe. 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 Calma, que a mamãe tá mamando. Eu sei que é gostoso. Ai, ai. Eu sei que é gostoso, mas a gente tem que ir. Calma, mas vem. Vem, vem. Ela tá mijada? Tá mijada, Geralda? Ai, não sei. Vai. Bota a roupa, vai. Tá. Depois tu mata o papai, hein, Geralda? Tá gato, hein? Tô muito pensada. Peraí, velho. Calma, calma. Segura ela. Tá presa, peraí. Vai no banheiro, vai no banheiro. Vai lá. Vai no banheiro. Vai no banheiro. A mamãe tá ali passando mal, velho. Ô, Marraia. O que que aconteceu? Eu não entendi nada. Quase que eu tava lá no quarto arrumando as coisas. Mamãe sumiu de repente, bem na hora que viu que tu tava enfiando o travesseiro dele na minha fronha. Parou aí. Me poupe desses assuntos aí que eu não tenho capacidade nem estrutura heterossexual pra aguentar isso aí, por favor. Isso é heterofobia, hein? Que é heterofobia, brother? Heterofobia. Ah, que é heterofobia, brother? Aqui, o negócio é o seguinte. A mãe saiu, não conseguiu ir ao banheiro, foi se urinando até o bar, brother. Ixi! Meu Deus! Eu acho que a gente vai ter que comprar já fralda geriátrica pra ela. Chegamos a esse comentário. Fralda, fralda, fralda não tenho, mas tem o absorvente GG. Cartiquei que o meu fruto, você entende. Ah, para a gente... Quanta grosseria pros meus olhos. É a grosseria palhaçada. É a grosseria. É a grosseria. Não dá, não pode. É a grosseria? Palhaçada? Tu nunca sabe de ver a grosseria... O que é? Mãe, que coisa nojenta. O que é? É o véu da noiva. Ah, credo. Ah, mãe, me poupem. Olha, mãe, sério mesmo. Muita grosseria que eles fazem aqui, sabe? Que isso? Que isso? Ai, me dá um soninho, viu? Não, mãe. Acho que eu vou Dudu um pouquinho. Eu vou Dudu lá dentro do quarto. Me chama, não. Eu vá direto, tá? Porque eu tomei um remédio de família. Ai, vou dar uma apagada. Oi? Não, não, não. A senhora vai dormir aqui na nossa frente, tá? Porque vai que a senhora... Senta. Vai que a senhora não acorda. Vai dormir no sofá. Vai ficar aqui na nossa vista, tá bom? O sofá não, querida. Porque eu estou com dor nas costas. Esse sofá ferra com a minha coluna na C5, na C4. Ai, por amor de Deus, né? Caraca, mas também só sabe reclamar. Exatamente. Claro que eu vou reclamar. Eu estou aqui. Eu tenho que reclamar. Se fosse para agradecer, é para a Aparecida do Norte. Faz sentido. Batei a porta. A campainha que colocamos. Campa... Por que Geraldo está tocando campainha? Gente, gente... Tu nunca foste tocar campainha, Whitney Houston? Meu amor, eu vim para saber como você está, Graça. Tá bom, Whitney Houston. Tá, é. Por que está com esses óculos escuros aí? Menina, eu estou com problema de fotofobia, sabe? É problema, assim, muita sensibilidade à luz. Querida, então não foca em mim, porque eu sou um ser iluminado. Aproveitar que Geraldo chegou, então. Você está bem aí? Vou subir, que eu estou com a saudadezinha da sua Naira. Vou dar uma ligadinha para ela, que bateu na saudade. Vou bater uma outra parada. Tu quer ir lá para a gente bater? Tudo isso? Gente, eu quero pedir licença também. Vou fazer meu tratamento capilar, que eu tenho que deixar o rabo lisinho. Que isso? Bom, gente. Então, já que está todo mundo indo, eu também vou me retirar, porque eu vou cuidar das minhas plantas, que não é tudo seca. Ô, Wilson. Oi, meu amor. Tudo quer rega a minha trepadeira? Então, você se prepare, que hoje eu vou matar ela afogada. Ai, ai, deixa eu ir. Vem cá, eu estou aqui. Eu quero a minha senha. É isso que eu quero. Não, calma. Você não vai ganhar a senha do wi-fi agora não. Espera, tá? Eu quero a senha. Só vai ganhar a senha do wi-fi quando eu chegar lá no show, eu faço a senha para você. Agora você vai disfarçar, você vai deitar aqui, para ninguém perceber, tá bom? E eu vou te cobrir e vai dar tudo certo. Ai, as crianças, eles vão perceber. Vão perceber. Você vai estar coberta e ninguém vai ver. Ele só me percebe no dia 5, que é o dia que cai o pagamento. Vai. Deita aí. Ai, meu Deus do céu, mulher. É. É igual adolescente quando vai sair de madrugada que se cobre toda a manovinha. Você é? Me presta o seu chapéu? Mãe, toma, pega. Ok. O óculos também? Tem o que? Tem conjuntivite? Nada, meu olho está ótimo. Tem caspa? Porque caspa pega e depois vira ceborreia. Nem caspa, nem piura. Ai, meu Deus. Tá tudo certo. Ai, meu Deus. 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 Geralda! Oi, Geraldo. Tu tá meio diferente, Geraldo. O que é que tu fez? Eu fiz harmonização e bichectomia. Ah, então acho que você fez muito, porque você pegou uns quilinho a mais aí. Geraldo. Hum. Você tá rechuchudinha, Geralda. Minha mão também tá bem rechuchuda. Quer sentir o peso dela na tua face? Gracinha, é tu? Porque falando desse jeitinho assim, dessa maneira grosseira, só pode ser quem? Tu? Eu sou Geralda, porra. A graça tá deitada ali, tu não tá vendo, porra? E tu não faz fazer nada com ela porque a mulher tá doente, hein, porra. É? Ah, velho bobo lá pra porra.